Partimos para a análise em estúdio, com a ajuda de João Ruxa Pereira, especialista em segurança e psicologia criminal. Professor, seja muito bem-vindo. Uma vez mais aqui ao Fala Portugal. Boa noite, Patrícia e Mário. Obrigado pelo vosso convite. Como ouvimos no direto aqui do Ricardo, amanhã haverá duas manifestações. O que é que podemos esperar e como é que se pode prevenir, de certa forma, uma possível escalada de tensão? Bem, a prevenção de certo modo já foi feita, porque uma das manifestações alterou, digamos, o rumo que eram para terminar as duas na Assembleia da República e a dar problemas, com certeza absoluta, porque estamos a falar de posições antagónicas e, portanto, neste momento tudo leva a crer que elas vão ter rumos diferentes e, portanto, a polícia também tem um dispositivo montado e penso que as coisas vão correr bem. Penso eu, não temos nenhuma bola de cristal, não é? Mas penso que essa alteração foi bem feita. E como é que tem avaliado a atuação das Forças de Segurança perante estes tumultos que temos visto ao longo, praticamente, de cinco dias? Tem estado a atuar bem, porque, na realidade, tem que haver aqui um equilíbrio e bom senso. Houve uma atuação mais musculada no princípio, como não podia deixar de ser, obviamente, com todos estes desacatos, apedrejamento de carros da polícia, autocarros incendiados, apedrejamento de bombeiros. Pouca gente fala nisso, mas, na verdade, houve apedrejamento de bombeiros que não os deixavam extinguir o fogo, não é? Portanto, o que é uma coisa horrível, porque os bombeiros são os soldados da paz, não têm nada a ver nem com a polícia, nem com os bairros. Tudo isto pode ser considerado um ato terrorista? Não, isto são atos de vandalismo. Eu não quero dizer que isso não aterroriza as pessoas. Há muita gente aterrorizada. Ainda há dias me telefonou um senhor que vive nesses bais, que eu conheço, por acaso, um senhor de cor, mas podia ser branco, podia ser asiático, podia ser de outra situação qualquer, e que me disse o professor, o que é que eu faço? Eu até tenho medo de se ir à rua, de levar o meu filho à escola, porque, na verdade, podem pensar que eu também estou metido nas manifestações, e não estou, não tenho nada a ver com isto. Portanto, sou contra isto tudo, contra a violência, etc. As pessoas estão aterrorizadas, sem dúvida nenhuma. Portanto, nesse sentido, não podemos dizer que é um ato terrorista, porque não está tipificado na lei. Isto são atos de vandalismo, como o fogo posto é crime, estes atos todos de vandalismo são crimes, o incitamento ao ódio, à violência, e a quem o faz, que estão muitos, mas estamos a falar de uma minoria, nós estamos a falar de uma maioria. Há muita gente que trabalha, que leva os seus filhos à escola, que precisa de dormir. Então, como é que podemos, professor, minimizar situações como esta nos bairros mais sensíveis do país? Temos que fazer policiamento de proximidade. Isso começou-se a fazer há uns anos, depois, não sei porquê, foi interrompido. Eu até me lembro de um caso que acompanhei no bairro da Bela Vista, na Margem Sul, em que os polícias faziam rapel com os jovens, jogavam futebol, havia ali uma intrusão. Ou seja, o polícia, quando entrava no bairro, até podia entrar desarmado, porque era visto como um amigo, um companheiro, uma pessoa que estava ali para ajudar. E é isso que a polícia tem que fazer. O policiamento de proximidade não é só chegar lá e pôr pedido, seja no meio do barro e está próximo. Não. Tem que haver, de facto... E como é que se faz isso, professor? Faz-se com empatia, com psicologia, com formação das próprias polícias, nesse sentido. Tem que haver mais investimento do Estado nesse tipo de policiamento, porque esse tipo de policiamento chega ao ponto de dizer então o seu filho está melhor, tirou boas notas, o seu marido está melhor, a sua mãe está tudo a correr bem com ela, enfim. É mesmo um policiamento de proximidade, em que o polícia é visto como um amigo, um protetor e não como um inimigo. E muitas vezes o sentimento generalizado destas pessoas que vivem nestes bairros, quando aparece a polícia... É que se trata de um inimigo? Trata-se de um inimigo, de uma pessoa que vem para perturbar. Portanto, tem que haver, de facto, aqui um treino muito grande da própria polícia, no sentido de ter mais formação em resolução de conflitos e a chamada psicologia da paz. Professor, desculpa interromper e peço-me uma resposta muito rapidamente. Relativamente à atuação do polícia que baleou Odair Muniz e que acabou por resultar na morte do suspeito, devemos também aportar numa maior formação da polícia no que toca, por exemplo, ao tiro? Sim, obviamente, porque o tiro instintivo é o tiro mais difícil de treinar. Fazer tiro ao alvo, enfim, com a calma, qualquer pessoa, ou pelo menos as polícias têm a obrigação de acertar. O tiro instintivo é o mais difícil de treinar e, na verdade, eles dão muito poucos tiros por ano. Já se falou em 60, mas já se falou em números inferiores, já se falou em 26, enfim, é muito pouco. Mesmo que sejam 60 por ano, não é nada, não dá para treinar coisa nenhuma. E, portanto, esse treino tem que ser mais intensivo, de modo a que efetivamente os polícias possam tirar partido dessas situações. Por outro lado, também não percebo porquê é que os tasers não foram distribuídos. Porque é uma arma que imobiliza a pessoa, portanto, não lhe causa... É mais segura. É mais segura, não lhe causa, digamos, danos a nível da saúde, apenas paralisa a pessoa durante um momento, que será o tempo necessário para o imobilizar... Para o efeito desejado. Para o efeito desejado, para o imobilizar, para o algemar, etc. E eles não estão a utilizar tasers não sei porquê. Até posso saber, mas não venho agora aqui à conversa. De qualquer modo, por outro lado, as vodicames que os polícias deviam estar utilizadas, e que a Marinha, por acaso, também já está a utilizar, a Polícia Marítima, e que está a ser utilizada em alguns países com bastante sucesso, agora teríamos essas imagens... Isso seria uma boa solução. Para analisar, isso seria uma boa solução, digamos, para... Auxiliar nestes casos. Auxiliar nestes casos. Professor, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Muito boa noite. Obrigado mais uma vez para o vosso convite. Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.